Não, eu sou não, que isso? É não, né? Manda foto do jubileu aí, então. Tu quer ver o jubileu? Ah, que viada puta, cara. Ah, viada. Não, não. Ah, apagou o carro em toda a cidade, né, então. Eu tô vendo tua voz de homem aí, pode falar. Eu não sou, eu não sou. Eu não sou. Eu sou mulher, eu sou menina. Meus primos tão vindo aí. Eu tô falando sério, meu primo, pode perguntar, vem cá. Teus primos. Olha os primos. Os primos do homem aqui, ó. Olha só, ele tá falando que eu sou homem. Eu não sou mulher? Mulher? Eu quero namorar com ele e ele não quer. É mulher essa porra aqui, viada. É mulher mesmo essa porra. Poxa, sou. Você quer namorar comigo? Quê? Passa teu ato, passa teu ato. Hum, calma aí. Calma aí, calma, eu vou passar bem. Para, primo. Sapare, sim. 119, 608. É Ivete Sangalo. Ivete. Mas você é solteiro? Sim. Você gosta de uma massagem? Eu amo. Amo? Faz a massagenzinha nele, então. Quer uma massagem? Não, Zevão. Não, obrigado. Faz a massagem com a coronha. Toma a massagem. Ele deu em cima de mim, esse safado, deu em cima de mim. E você também é amiga dele, né? Pelo jeito. Você é amiga dele, né? Não é? Ele é meu filho. Então, por que ele deu em cima de mim, hein? E apertou minha bunda, hein? Ah, ó, não, eu não tô querendo dizer nada não, mas você tá sutiã. E o que é que tem? Meu corpo, minha regra, eu, hein? Só porque eu tô de sutiã, ele tem o direito de passar a mão em mim? Vivendo assim, é uma sociedade. Eu falei com ele assim, eu falei com ele assim, eu falei com ele, você gosta de massagem? Aí ele falou, ah, eu gosto. Aí eu fui e ia dar uma massagem nele. E você, e você, gosta de massagem? É, eu não. Ai, sai daqui, doido. Vem cá. Você gosta de massagem? Você gosta de uma massagem? Gosta? Gosta? Você gosta de uma massagem, então vem cá. Então toma aí, então. Então toma. Então toma. Ai! Tu gosta de uma massagem? Não, eu não gosto não. Vem cá, agora não corre não. Corre não. Tu arrumou um problema pra tua vida. Vem cá. Vem cá. Vamo conversar, vem cá. Vamo conversar, vamo conversar, vamo conversar. Não. Parou, parou, parou. Vamo conversar. A gente vai chamar o médico teu, 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 teu irmão ou teu filho? Meu filho. Já chama o médico. Eita, pô. Ele tá bonita. Parada, parada, parada. Já tô parada, calma. Tu tá, tu tá rendida. É um assalto. Pronto. Pronto. Bora. Agora ela tá rendida. É porque teu filho, você ia ficar com saudade do teu filho. Por isso que eu te matei. Pra vocês dois irem pro mesmo lugar. Bora. Bora. agora. Mas seu pai. Porra. Ah. Pra que isso. Ah, não. Aí não, seu policial. Posta. Posta. Porra. Posta. Tchau, tchau. Socorro, 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 me tira daqui, me tira daqui, me leva ali pra trás, me leva aqui, eu vou marcar você, me leva, rapidinho, por favor. Moça, eu preciso entrar aqui, desculpa aí. Ai, aqui é a tua fac? É. Eu também sou de facção, por favor, porque mataram meus amigos ali atrás. Olha, eu vim... Oh, oh, tá ouvindo? Fala aí, fala aí. Oi, eu vim manchar o carro. Pedeiro. Deixa eu... Quando o cara vem aí, você fala pra ele que... Olha, tem... Tu tem uma roupa aí pra me emprestar? Tu tem uma roupa? Tu quer me trocar minha roupa? Não, sem entrar, que eu tô falando com a mulher aqui, que ela quer... É que mataram meu primo ali atrás. Então, entra aí, moça. Entra aí, entra aí. Mataram meu primo ali atrás. Abri isso, abri isso. Vocês tão onde? Vocês tão onde? Tão morto ali. Eu saí, eu tô aqui nem outra faca aqui, mano. Calma aí, vou telar aí pra vocês verem onde eu tô e me encontrar. Filho da puta, matou nós, mano. Eu meti o pé com o carro. Já viatura? Aham. Tá telando aí, tá telando aí. Tô, tô. Então, quando voltar fala. Deixa eu ali, moço. Oi. Ai, dá licença. Você vai desmanchar comigo? Ué, não quer brindar não? Não, não quero não. Ah, tá. Ah, vai se senta. Ô, dona. Oi, dona. Cadê vocês? Tão onde, cara? Bora, entra aí, dona. Entra aí, dona. Vou te devolver teu carrinho. Coitado. Ah, tá fácil assim. Mas calma aí, dona. Olha só. Esse carro é teu? Não. Então, como que tu quer devolver o teu carro O carro, o carro, eu não entendi. É que o carro não é meu, moço. Se fosse, mas eu tava de boa. Então, mas o carro não é teu. Quem é o dono? O meu amigo. O teu amigo e você queria desmanchar? Não. Não era esse que ia desmanchar. Era de outra pessoa. Eu tava ali na parte só pra desmanchar o carro. O carro de outra pessoa ia vazar, entendeu? Ah, tá. Então, você roubou o carro e você tava querendo... Eu não roubei o carro. Você roubou o carro sim. Então, beleza. Então, beleza. Você roubou ou não roubou? Vamos lá na parte do meu amigo. Sua mocré. Agora a gente vai pra as ideias. Chega aqui, ô... Traz ela aqui. Traz ela aqui. Não, não. Vem cá. Vem cá. Vamo pra as ideias. Não, mata não. Mata não. Mata não. Mata não, Elissa. Mata não. Vamos trazer ela pra as ideias. Vai te matar não, vem. Vamos levar ela pra as ideias. Vem cá. Vamo pra as ideias. Entra aí. Vamo pra as ideias. Tu vai ter que explicar isso direitinho. Ela vai pra as ideias, primo. Bora. É, perto da praça aqui, ó. Olha a minha tela aí. Atrás do... Aqui não abre. Aqui não abre, né? Toma uma pergunta. Pode fazer. Que fac é? Que fac? Umbrela. 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 Qual que você é? Umbrela. Ah, tá. Beleza. Vamo pra as ideias. Aonde, China? Vamo pro vermelho. Vamo pro vermelho. Vamo pro vermelho. Estacionamento vermelho. Você não tá passando localização, não, né? Pelo amor de Deus, né? Passou, passou sim. Ela passou? Passou aqui, tá os caras. Aqui, tá os caras. Tá armado, tá armado? Matei um, matei um. Você passou localização, né? Você passou... Tô no segundo andado, vermelho. Tu passou localização, mulher? Perliga esse telefone, mulher. Eu vou acabar te matando. Não, moça. Eu não passei localização. Eu tô desanimado, meu amigo, que eu já vou devolver a merda do carro dele. Olha só, você tá mentindo pra mim. Você roubou esse carro. Eu não menti, cara. É teu vermelho, esse carro vermelho é teu? Eu vou chamar ele aqui. Relaxa. É nosso, é nosso? Sou eu, sou eu, sou eu. Não chama ninguém. Se você chamar alguém, eu te mato. Eu tô com o telefone na mão, cara. Desliga. Desliga esse telefone. Eu vou te matar. Ô, mocreia, eu vou te matar. Eu sou a infeliz. Você quer me matar? Eu vou acabar te matando. Você não tá me obedecendo. O cara quitou ali, polícia. O cara quitou. Eu tô me obedecendo, sim, na boa. Ah, então, foda-se. Calma aí. Vai passar rádio, você? Você tá sendo sequestrada. Agora, tu vai ter que pedir o teu amigo aí pra entrar na rádio pra negociar a tua soltura. Entendeu? Tem certeza? Tem certeza. Tá sendo sequestrada. Pega uma rádio, Elisade. Tem rádio aí? Mano, eu tô sendo sequestrada. Já foi. Cala a boca. Passa o rádio pra mim. Eu achei a mulher... Passa o rádio. Olha só. Pode me celular. Ô, sai da rádio. Sai da rádio. Passa a rádio pra mim, passa a rádio pra mim e manda eles entrarem na mesma frequência. Vamos. Revista ela, PH. Desce o carro e revista ela. Se eu descer, ela vai pegar o P1, mané. Calma tá aberto. Tô subindo, tô subindo. Escutou? Passa a rádio pra mim, você vai passar a rádio pra mim, vai mandar eles entrarem na frequência. Vamos sair daqui, já. Tão muito tempo aqui, mané. Bora. Qual a frequência? Qual a frequência? Eu já matei, eu já matei. Escolhe uma aí, escolhe uma frequência. Ah, mano, eu falo uma frequência aí. Eu tô sequestradora aí. Oh, a polícia ali. Você tá chamando a polícia? Você tá chamando a polícia? Eu não tô chamando a polícia, eu nem conheço a polícia. Não, tô num vermelho ainda. Então, frequência 25, vê se tem como conectar no 25. Você tá com rádio aí? Não, tu vai ter que me passar. Meu Deus do céu. Bora, você tá falando que eu sou mendiga? Você tá falando que eu sou mendiga? Eu sou mendiga? Eu? Eu sou? Não sou não, tá? Ah, a mulher que tá me sequestrando aqui, ela quer que você entre na rádio. Eu sei que tá de polícia, Aliceta. Sou. Ah, então vem, 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 L7. Vem, no terceiro andar, L7. Polícia. Tô chamando um amigo meu aqui, tá? Um amigo meu vai vir aqui. Você vai... Tá no último andar? Não, né? No terceiro, no terceiro. Tô chamando um amigo meu aqui. Você vai ver quem sou eu, sua baranga. Bora, passa a rádio pra mim, vamos. Você mexeu com a pior pessoa da cidade. E aí, policial, socorre ela, policial. Socorre ela. Bora, desce do carro, vamos. Desce, desce. Ah, tá bom. Desce. Vou entrar na rádio 25 aqui. Você tem revista aí. Oi? Oi? Tudo bom? Tudo bom? Comigo. Oi, tem alguém na rádio? Ela vai dar linha na pipa. Fica parada aqui, tá? Você. Ela, é você. Fica, encosta lá na parede lá, sua mocréia. O negócio é o seguinte, eu tô com uma daqui de vocês. Calma aí. Fica quieta aqui, olha só. Olha só, ela tá se balançando, eu vou acabar matando ela. Ah, tá, entendi. Não mata não, não mata não. Não é seu chato não, né? Tenho certeza. Vamos resolver da melhor forma. Se eu entregar a rádio aqui pro meu amigo, que ele tá sem rádio, mas tá passando um probleminha financeiramente, eu vou continuar conectado? Vai, vai, vai. Entra na rádio 25 aí, meu amigo. Então, o negócio é o seguinte, eu tô com ela aqui, ela tá inteira, tá bonita, só não tá cheirosa, tá fedendo um pouquinho, mas é normal. É, eu vou querer, deixa eu ver, deixa eu conversar aqui com meus amigos quanto que a gente vai querer na cabeça dela. E aí? E aí, quanto que nós vai querer na cabeça dela? Esse rostinho é meio feio, né? Coitado. Quanto que nós vai querer na cabeça dela? Quanto vale? Quanto que tu acha que tu vale? Quanto? Vou ver quanto ela vale. Você vai dar teu preço. É, uns 10, hein? Uns 10k. 10 mil? Só? Só? Não, não. Só isso? Não, mano, vai logo, é só pra ser rápido esse bagulho logo. Que bagulho o quê? Tá apressada? É claro, mano. Por quê? Porque eu quero voltar. Que isso não, né? Assim não. Calma aí. Ainda tão me escutando? Tá. Esse helicóptero aí. É de você não, né? Aonde que tu quer voltar? Aí, aí. É o carro, aí, é o carro, aí, é o carro. É vocês aqui no vermelho? É vocês? Eu vou matar ela, hein? Eu vou matar ela, hein? Eu vou matar ela. Não sou eu, não. Eu nem cheguei aí. Eu tô na Playboy. Tom, entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro, mulher. Entra no carro, mulher. Entra no carro. Entra no carro. Manda ela entrar. Manda ela entrar. Entra no carro. Ela passou a localização aí, ó. Eu vou te matar. Ela tá sem money. Ela tá sem money. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Cadê L7? L7? Ela tá fugindo. Ô, mulher. Coopera com a gente, mulher. Coopera com a gente. Coopera com a gente. Mochila, viado. Tá vendo? Aí. A tua amiga tá aqui ainda, viva. Tá me ouvindo aí, vocês? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, ó. A gente teve que mudar de localização. Eu matei eles. Matei eles também. Cadê eles? Cadê eles? Era eles aqui, ó. Era eles? É que pega a G36. Bora, bora. Ah, seu vagabundo. Não era pra fazer isso. Não era pra fazer isso. Não era pra vocês virem. Outro que tô, outro que tô. Não era pra vocês virem atrás das tuas amiguinhas. Não era. Tô sem mochila, viado. Comprar mochila. Eu também, eu também. Outro, outro cara choro. Ela choro nada. Ela choro nada. Ele forçou. Puxou o cabinho. Ele forçou o cabinho. Vai, vai. E caraca, e caraca. É tiro aqui? Nossa. Bora, bora, bora. Tem mais muni. Ele tem mais muni. Pega as muni, ô. Deu merda. É aqui, é aqui, L7. É aqui os tiros? A batida, mano. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Vamos sair daqui, mano. Bora comprar mochila. Bora comprar mochila. Bora, mas nós tá de viatura, mano. Nós tá de viatura. Não vai nada. Vai, 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 vai. Pô, nós tínhamos que pegar o resto da muni dele aqui, ó. Mas tá bom, bora. Vai, 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 vai. Vamos pegar o carro dele. É melhor, mano. Bora, bora, bora. É melhor. Aqui é a tropa, pô. Tá maluco? Você viu quem? Você viu quem? Eita, agora sim a coisa tá ficando boa, hein. Vai, vai. Vai, L7. Não é o que eu tô dirigindo, não. É, porra. É tu mesmo. Tá aqui, é tu, sim. Não, é esse sentido.